Tem várias coisas que os humanos em geral querem saber, né? Por exemplo, o sentido da vida, o que tem na carne do hambúrguer do McDonald's, ou entender a história de Mortal Kombat, porque assim, é uma maluquice. Tem coisas que eu não sei o que tá rolando, né? Do nada, o Luke King aparece meio zumbi, a gente não sabe direito o que aconteceu, eu fico meio perdido. Mas como prometido no vídeo sobre a traição lá no Mortal Kombat, se você quiser ver esse vídeo, depois você assiste lá, eu vim trazer a história completa de Mortal Kombat pra vocês entenderem tim-tim por tim-tim. Tá preparado? Hoje você vai precisar pegar uma pipoquinha, alguma coisa aí pra você ver, porque a história é complicada e é longa. Mas pensa que é uma novelinha, vai dar tudo certo. É hoje, no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Pra gente começar a entender a nossa história aqui, a gente tem que passar por alguns conceitos básicos. O negócio é tão complicado que tem até um glossário pra gente aqui, ó. No mundo de Mortal Kombat, aqui embaixo, nós temos quatro reinos. É só pra quando eu falar, você não ficar perdido, mas isso é onde? É o que acontece, tá? São quatro. Tem o Earth Helm, que é o plano terreno, a terra, onde nós estamos aqui. Tem o Nether Helm, que na verdade é o submundo, é onde o povo morre, vai pro saco e fica lá embaixo. Tem Outworld, ou Exoterra, né? Também conhecido como a terra do Shao Kahn, onde tem uns bichão lá, é aquele mundo. E tem um outro mundo que chama Edenia, que é como se fosse um pouco do paraíso, mas também parece muito com a nossa terra aqui. É como se fosse o Jardim do Éden. Nós vamos entender, mas daqui pra frente é só pra você saber que eles existem. A gente vai começar pela história do jogo, mas você tem que entender como que é o contexto pra cair no primeiro jogo. E a história, basicamente, é a seguinte, ó. Uns meio-monge sábio estavam lá um dia percebendo assim, menino, eu tô sentindo a presença de uns mundos diferentes, de umas outras dimensão. Eu acho que é o mundo do Outworld lá, que tem uns bichos achando meio estranho. Eles ficaram meio preocupados com isso, porque um mundo queria invadir o outro, aí um vai invadir o tal e eles começam a brigar porque um quer conquistar o outro. Aquela briga das grandes navegações, né? Só que interdimensional. Daí os deuses anciãos vão lá e criam um torneio, né? Que tem que ser uma forma meio amigável de todo mundo sair na pancadaria pra falar assim, ó, se você vencer dez vezes, aí sim, você pode conquistar esse negócio. Se você não vencer, aí tem que ficar aí. Pra deixar um negócio um pouco mais justo, né? Aí o que acontece? Vários guerreiros do universo eram chamados pra competir nesse tal desse torneio, né? Só que isso acontece antes da história do primeiro jogo, tá gente? Isso aqui é 500 anos atrás, um tempão. E um deles era o Shang Tsung, que ele era amaldiçoado pelos deuses e ele tinha que sugar a alma de todo mundo lá, porque ele precisava. Era bom pra ele. Só que ele foi derrotado por um grande mestre Shaolin, que se chama Kung Lao, mas não aqui é Kung Lao lá, é um grande Kung Lao, tipo assim, o primeiro, aquele cara sinistro. Aí ele vai e derrota o Shang Tsung, ele fica velho, né? Recolhe as suas significâncias. Só que depois que os grandes mestres morrem lá, o Shang Tsung fala assim, hum, que oportunidade perfeita, não? E ele traz pro torneio uma criatura gigantesca pra lutar contra esse Kung Lao aí, que era forte pra caramba. E ele traz o Goro. Aí o Goro vai lá, dá um pau nesse Kung Lao, e o Shang Tsung falou assim, hum, que oportunidade perfeita para o… Lao. Engoliu a alma dele. Gostou dos efeitos especiais. A partir de agora começa a história de Mortal Kombat 1, de 1992. 500 anos se passam, o Goro já venceu nove torneios. E se ele vencesse o décimo, ele iria lá, o World to World, poderia ir lá e pegar a terra pra ele, poder conquistar um terreno. Só que aqui também a história se confunde não só com o primeiro jogo, com a história do filme, que é aquela que você já conhece mais ou menos, aquele filme de 1995. O décimo torneio vai acontecer numa ilha deserta, e vários candidatos começaram a ser chamados. E o Liu Kang foi treinado desde criança pra lutar nesse torneio. Ele foi treinado pelo Templo da Ordem e da luz e tinha o Raiden pra proteger ele. Que o Raiden, aquele cara que solta choque, ele é o deus da terra, o deus do trovão. Porque assim, se o Liu Kang não vencesse, a terra ia pro saco. Basicamente era isso. Aí pra entrar nesse torneio aí, cada um vai pro motivo dos personagens. Por exemplo, a Sonya tava investigando umas coisas lá e tal, como ela é tenente das forças especiais, e ela tava investigando o Kano. Então, um fala assim, o Kano foi pro torneio e eu vou atrás dele porque eu quero pegar esse cara lá. Mas era tudo um plano, né? Tava todo mundo sendo trazido pra lá por algum motivo. O Johnny Cage acontece diferente. Ele recebe um convite por meio do agente dele que fala assim, ó, isso aqui vai ser muito bom pra sua carreira. Vai lá, dá um pau em todo mundo que você vai se dar bem. E aí ele resolve ir. E também são convidados dois clãs rivais que tem uma rixa histórica, né? Que é o Sub-Zero e o Scorpion. O Sub-Zero é o Bi-Han. E o Scorpion é um espectro de um cara que já morreu, que chama Hanzo, que topou entrar porque ele queria se vingar lá do final do clã dele. Então, meio que ele entrou por vingança, o outro entrou porque o outro entrou, tem rixa e eles querem sair na mão e usaram como desculpa. Essa aqui é a história do primeiro jogo. E aí o que que acontece? No jogo passado do Mortal Kombat 1, o Liu Kang foi lá, deu um pau no Shang Tsung, né? Só que o Shang Tsung quase que ele é morto, mas ele não morre porque ele é covarde. Ele falou assim, não, ô Shao Kahn, eu tô querendo jurar lealdade a alguém aqui pra não morrer, né? E tal, você podia me ajudar aqui. E o Shao Kahn é convencido porque o Shang Tsung fica falando na orelha dele, ele fala assim, então, a gente podia fazer o próximo torneio aqui em Outworld, né? Essa terra sua aqui. Por que não vai ter que ter aquelas regras dos deuses anciãos, né? Que criaram os negócios aqui? A gente pode fazer do nosso jeitinho. Aí o que ele faz? Ele topa rejuvenescer o Shang Tsung, deixar ele assim, em New Clean, né? Produtos Ivone. Aí o Shao Kahn fala assim, ó, então beleza, vou fazer o seguinte, eu vou chamar todo mundo da terra e vou falar pra eles o seguinte, ó. Gente, vem participar aqui do torneio da minha terra porque se vocês ganharem, eu desisto pra sempre de tomar a terra. E eu não quero nunca mais saber disso, eu vou virar monge budista. Mas a gente sabe que não era bem assim, ele tinha um plano por trás. É porque ele não podia ir pro plano da terra, né? Ele tinha que pular um portal lá e o objetivo dele era reviver a Sindel. A Sindel foi mulher do Shao Kahn, mas ela era imperadora do outro reino que eu falei lá, que é Edênia. Ela era a rainha junto com o rei Jared lá e tal, e a filha dela era a Kitana. Só que em uma determinada era anterior a isso, o Shao Kahn passou por lá, roubou a Sindel, trouxe a Kitana pra ser filha dele, né? Ele criou como filha. E aí tudo bem, só que a Sindel falou assim, eu não quero isso não, ela meio que se matou e tal, ela tava morta lá na terra. E ele usou isso como desculpa pra poder reviver ela. Porque quando ela ressuscitasse, ele se casasse com ela, né? Ele ia juntar o plano do terreno, a terra e o world to world, que é o mundo dele lá, ia meio que dar uma fundida. Aí pra impedir isso, o plano da terra entrou com os seguintes lutadores e personagens, né? O Kung Lao, o Johnny Cage, o Liu Kang, ele foi de novo porque o templo dele foi destruído, ele foi lá tirar satisfação. O Raiden, que percebeu o golpe do Shao Kahn e foi lá e falava assim, não, eu não vou deixar nada disso acontecer. O Jax Briggs, né? Que é o cara dos músculos de aço, literalmente, que recebeu um chamado da Sony e foi lá dar uma ajuda nela. E do lado do Shao Kahn tinham os lutadores, tinha o Shang Tsung, né? Ele. O Baraka, que era líder dos Tarkatans, que é uma raça que segue lá as ordens do Shao Kahn, que é uma raça bonita, menina, uns dentes bonitos. O Reptile, que é guarda-costas pessoal dele. A Kitana, que é filha dele com a Sindel, mas não é filha de verdade, é adotada, né? Ô, desculpa, spoiler pra ela, se ela não sabia. A Milena, que era clone da Kitana, misturada com esse sangue Katarkan. E o Quintaro, que era um cara que parecia com o Goro, mas era de uma outra espécie, da espécie Tigra. E o Sub-Zero agora era outra pessoa. Era o Tundra, que tava lá pra se vingar do Scorpion, que matou o primeiro Sub-Zero. Ele falou assim, o quê? Você matou o Bermão? Eu vou aqui. Aí aconteceu isso. E o Scorpion ficou sabendo o quê? O Sub-Zero vai entrar no torneio? Eu vou entrar também. Mas ele, sabe? É uma bobagem, né? Mas tudo bem. E tinha os personagens secretos também. Por exemplo, a Jade, que era amiga de infância da Kitana. O Smoke, que é um personagem secreto e também amigo do Sub-Zero. E o Nobo Saibot, que na verdade é o renascimento do Sub-Zero que morreu. Então ele é de Netherrealm, que é o mundo lá dos infernos. A ideia dele é proteger um feiticeiro que chama Quan Chi. Agora, o Mortal Kombat 3, de 1995, começa da mesma forma do anterior. O Liu Kang foi vitorioso, mas agora ele ganhou do Shao Kahn. Só que o Shao Kahn fez um plano de 10.000 anos, né? E ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu resgatar a alma da Sindel. Aí ele, o Shang Tsung e uns cara lá, uns feiticeiros das trevas, né? Começam a reviver a Sindel. Só que ela tinha que ser revivida no reino da Terra, que aí ele ia conseguir, né? Xuxar ali um mundo no outro, fazer aquela aquisição igual o banco imobiliário. Só que quando ela revive, o Shao Kahn consegue puxar junto ali um milhão de almas das pessoas. E só sobraram, na verdade, os lutadores. E quem sobrou, o Raiden fala assim, galera, ó, vocês que sobraram aí, nós vamos ter que entrar numas porrada aí, porque vocês sabem como é que funciona. O jogo chama Mortal Kombat, nós temos que sair na porrada. Só que o Raiden fala assim, então, gente, mas eu não tenho poderes, né? Em Outworld, assim, eu sou meio capado nesse torneio aí, porque eu não posso entrar nessa batalha, vocês vão ter que ir sozinhos. E o Shao Kahn monta um exercitaço lá pra combater com todo mundo. Aí os novos personagens são o Smoke, de novo, que agora ele foi capturado pelo clã Lin Kuei e transformado num robô. E agora ele tá sem alma, né? E tá programado pra matar o Sub-Zero, que tinha se recusado a virar um robô. O Cyrax, que é um outro cara que foi transformado em robô pra matar o Sub-Zero também. E o Sektor, que também foi o primeiro robô que fizer pra matar o Sub-Zero. Odiado, hein? Meu Deus, eu gostava tanto de jogar com ele. Tem também o Kabal, que eu sempre achei que era do povo lá, né? Do Shao Kahn, mas na verdade não, ele é da Terra. Ele é membro de uma organização criminosa que chama Black Dragon e teve a alma dele protegida pelo Raiden lá pra tentar dar um pau no Shao Kahn. Mas ele foi meio gravemente ferido, né? Meio gravemente ferido é ótimo. E teve o rosto todo desfigurado, por isso que ele usa aquela máscara e ele só respira por ajuda de aparelhos. O Nightwolf também, que é um xamã que se comunica lá com o Raiden e ele dá abrigo com o pessoal do plano terreno e tal. Eles estão de uma treta e ele foi ajudar também. A Shiva também, né? Que é a mulher dos quatro braços ali, que é a protetora pessoal da Sindel, mas depois se vira contra o Shao Kahn, porque ele fez uma traição ali com a raça dos Shokans, né? Então, que é a raça dela e do Goro. Então, ela ficou pistola. Tem a Sindel, que é a rainha de Edenia. Tem o Striker, que é um humano da torpa de choque da polícia, representatividade da polícia. O Sub-Zero, que se não quis virar ciborgue e saiu do clã da Lin Kuei, agora ele é um renegado. Tem o Motaro também, que é um bicho gigantesco lá que tem uma rixa com Shokans, né? Então ele não gosta do Goro, da Shiva e tal. Tem o Shao Kahn também. E cada personagem que você vence, na verdade, tem um desfecho diferente pro jogo, né? Então, aí cabe você jogar e ver o seu final. E essa história é a mesma do Ultimate Mortal Kombat 3, de 1995. E também do Mortal Kombat Trilogy, que saiu em 1996. Eu joguei ele muito no Playstation. Bom, mas spoiler, após mais uma derrota do Shao Kahn, que não ganha uma, é impressionante, né? Mesmo sendo aqui a tamanho, tem todos os recursos. Aparece um novo cara nessa história, que é o deus Shinok. Mas ele é um deus caído que tem um nome muito parecido com Inok. Porque pensei em comida aqui agora. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Aí o que acontece? Só que ele tá lá no submundo, né? O Netherrealm. Ah, meu Deus, eu preciso sair daqui. Ele pede ajuda ao Quan Chi, que é um cara que revive as pessoas. É um mago muito poderoso. É como se fosse um necromante. Aí ele fala assim, o Quan Chi é o seguinte, eu tô querendo fugir aqui do submundo e me tornar um deus ancestral. São os poderosos, os mais poderosos de todos. E eu tenho um amuleto aqui, eu tô querendo tomar a terra pra mim. Você me ajuda nessa empreitada? E aí, sharks? Vamos navegar nesse mar de oportunidades? Só que enquanto isso, né? Tá todo mundo sabe aquela coisa assim, ô meu Deus, salvamos a terra aqui. O Raiden ficou meio ressabiado. Ficou assim, gente, eu acho que tem alguma coisa que tá errada aqui. Vamos voltar lá que... Ah, já sei. Vou entrar, vou ver o que tá acontecendo lá no Reino das Trevas. Ele descobre o que tá rolando e convoca mais uma vez os guerreiros para o torneio. Aí o Shinnok, que já tava lá no Reino dos Mortos, ele resolve chamar um pessoal que tava por lá, né? Por exemplo. Tipo, o Kano e o Nobossybot. Tem o Reptile, o Jarek, que também é um outro, e o Scorpion, que já tava por lá mesmo, né? Vamos subir de novo? Vamos pegar esse elevador. Aí aparecem outros personagens também. Por exemplo, a Tanya, que é filha de um embaixador de Edenia. E ajuda o Shinnok contra a Sindel e contra a Kitana. Tem também o Heiko, que é um dos generais fiéis lá do Shao Kahn, que falou assim, Shinnok, eu te ajudo, né? Se você puder me tornar imperador, né? Sabe aquele cara... Ah, invejoso, invejoso, queria um lugar do Shao Kahn. Foi, né? Tomou pra dentro. E o Quan Chi aqui também entra como personagem jogável. É a primeira vez que ele aparece, ele é bem bom no jogo, inclusive. Mas tem o pessoal novo ali que entrou pra defender a Terra, né? Tem o Kai, que é um mestre de artes marciais. Tem o Fujin, que é deus do vento, um dos últimos deuses lá, que entra na batalha pra se vingar do Shinnok por causa dos outros deuses que foram pro saco. E no final do jogo a gente descobre que o Quan Chi, na verdade, é o assassino do clã e da família toda do Scorpion, que tenta mandar ele de volta pro inferno. Só que o Scorpion agarra ele e leva ele junto. Nesse jogo aqui, quem vence também, o personagem que vence também, tem uma historinha toda lá contando pra você e atrás. E essa história também é mantida em Mortal Kombat Advance, que é um jogo de 2001 lançado pra Game Boy Advance. Bom, em Mortal Kombat Deadly Alliance, a história começa de onde parou o anterior. O Quan Chi, que tinha sido levado pro inferno, consegue meio que escapar lá usando o medalhão do Shinnok. Só que ele para dentro de uma catacumba de um pessoal ali meio esqueletão, meio estranho, mas pra ele já tá acostumado. Ele revive os outros, né? Mas ele tá dentro do caixão de um antigo monarca lá da Exoterra, né? Onde o Shao Kahn foi o dominante, sabe? Que é o Rei Dragão, que ele tem um exército de esqueleto, diz que é um cara assim, cabuloso. Aí que que ele faz? Ele viu que ele consegue reviver todos os esqueletos usando aquele amuleto, né? E fala assim, ô, Shang Tsung, vamos fazer uma parceria aqui, ó. A gente une forças e vai lá e dá um pau no Shao Kahn. O que que você acha? A gente podia fazer isso, aí o Shang Tsung já falou assim, a gente não gostava dele mesmo, vamos lá, vamos sentar uma mamona nele. Aí eles vão lá, fala assim, ah, prometemos o Leodade, o senhor Shao Kahn e tal, aí o Shao Kahn já tava meio enfraquecido, né? Eles vão lá, dão um pau no Shao Kahn, matam ele. Aí depois eles falam, a gente podia ir atrás do campeão da terra, vamos até lá do Liu Kang, né? Vão atrás dele. E o Liu Kang não consegue encarar os dois e é aí que o Liu Kang falece, vai pro saco, né? Com o pescoço todo quebradinho, igual galinha na fazenda. Aí como o Raiden falou assim, rapaz, agora deu ruim. Ele não podia ajudar, sabe? Porque ele era um deus ancião, e o deus ancião ele não pode meio que entrar no rolo dos mortais e tal. Só que ele viu que o pau tava quebrando, né? Que eles eram muito fortes, mas ele acabou renunciando e virando um deus normalzinho, assim, um deus de boas. Pra tentar ajudar nessa questão aí, né? De sair na porrada. Mas o desfecho só vem no jogo seguinte. Tem o Blaze, que é um ser de fogo que protege o ovo do rei do dragão. Tem o Boraito, que é mestre de artes marciais e treinou Liu Kang. Tem o Dramin, que é um ótimo remédio pra você dormir. Que é um guerreiro do submundo que ajudou o Quan Chi a escapar e quer se vingar dele por tê-lo abandonado. Tem a Frost, que é a primeira pupila do Sub-Zero. Tem o Hsu Hao, que é o agente da Red Dragon, que é um clã terrestre de guerreiros qualificados e disciplinados. Tem o Kenshi, que é um espadachim cego contratado pela Oya, que é Outworld Investigation Agency, criada pelo Jax. Tem a Li Mei, que é uma nativa de Outworld, que teve seu povo escravizado pela aliança mortal. Teve o Mavado, que é o mentor do clã vermelho. Tem o Moloch, que é um subchefe do jogo, que é parceiro do Dramin. Os dois dormem juntos todas as noites. Tem a Nitara, que é uma vampira que quer separar o seu reino de Outworld. E também tem um monte de final diferente de acordo com o personagem. A partida aqui começa uma bagunça, mas nós vamos tentar desvendar isso aqui. Você lembra que os dois fizeram uma aliança para bater no Shao Kahn, bater no Liu Kang, aí o Raiden desceu uma porrada. Só que o Raiden não deu muita conta, ele é derrotado por essa aliança dos dois aí, que por acaso também começam a se engalfinhar por causa do medalhão. Os dois criam um medalhão, é só um que sai. Aí o Quan Chi sai como vencedor, né? Só que você lembra do tal do Rei Dragão? Então, descobriram que ele se chama Onaga. E o bicho é forte, viu? Nossa senhora benza Deus. Hora que ele aparece, você sabe que eles estão, ó, tudo na mão. Aí a gente descobre que, na verdade, o Shao Kahn era meio que conselheiro, primeiro-ministro, um trem sim. E aí o Shao Kahn dá um golpe de estado, derrota ele e toma Outworld. Então por isso que o Shao Kahn estava no poder, mas o Onaga era mais forte, sabe? Tanto é que, na hora que viu o pau quebrando ali, aí o Shang Tsung e o Quan Chi se unem para bater nele, ele até o Raiden volta e fala assim, né? Não, gente, vão os inimigos aqui, né? Em comum, vamos bater nesse dragão aí. Mas não dá certo. E como último recurso, o Raiden usa um negócio lá da essência divina dele, dá uma explosão pra tentar matar todo mundo. E ele consegue matar todo mundo, menos quem devia, né? Que é o Onaga. Raiden's sacrifice was in vain. Aí o que que acontece? O Onaga pega o medalhão e ele pode controlar todos os reinos agora. E o Raiden, né, que tentou fazer esse negócio aí, ele é punido pelos deuses, motherfuckings, né, os sinistros. E ele é condenado a vagar como um deus caído, que nem o Shinnok é. Então, os dois estão iguais. Mas aí temos novos personagens também. Tem o Ashra, que é um demônio lá de Netherrealm, né, que ele tem uma espada que tá destinada a matar o Sub-Zero. Tem o Hotaru, que é um clérigo do Reino da Ordem que passa a servir o Onaga. Tem o Daeru, que é um mercenário contratado pelo Darius pra matar o Hotaru. Ninguém se importa com esses personagens. Essa é a verdade, né? O Darius também, que é líder do Reino da Ordem. O Havik, que é clérigo que salvou a vida do Cabal e quem estará o caos em todos os reinos. A Kira, que inclusive se você não viu o vídeo do Band Kids... A Kira... não é essa Kira não, tá? Mas eu vou deixar o vídeo aqui pra você assistir depois o que aconteceu com a Kira do Band Kids. Mas ela é a primeira recruta para o clã do Dragão Negro, do Cabal. Tem o Cobra, que é um cara que sempre quis participar de torneios onde realmente pudesse matar os adversários e entra pro Dragão Negro. O Shujinko, que é protagonista do jogo, que cresceu no plano terreno e foi treinar pelo Boraito, que está destinado a servir os deuses ancestrais. Tem também o Noob Smoke, que é uma junção dos ciborgues dos dois personagens que fizeram uma aliança e pretendem construir um exército de cyberdemônios pra dominar o submundo. Que plano, hein? E tem o Onaga, que é roubadaço nesse jogo. Mas eu gosto mais do Shao Kahn, pra te falar a verdade. Aqui tiveram mais dois jogos, mas que contam eventos entre um jogo e outro que eu acho que não tem necessidade. Por exemplo, Shaolin Monks, de 2005. E o Mortal Kombat Unchained, de 2006, que na verdade é uma versão do Deception pro PSP. Então, mesma história. Vamos pro próximo. Mortal Kombat Armageddon, que vai te lembrar de um péssimo filme de Mortal Kombat. Que é aquele filme, com os efeitos especiais belíssimos. Mas é praticamente o mesmo princípio. E na verdade, o capítulo final da história original do Mortal Kombat acaba aqui, tá? Vamos lá. Tem uma feiticeira lá, que se chama Delia. Nome de dona que fica olhando o que tá acontecendo na rua, né? Com o cotovelo assim, ó. Fica assim, oi, dona Delia, tudo bem? Mas ela vê o que vai acontecer no futuro lá e ela vê que o bem e o mal vão lutar e tal. E o mundo vai acabar. Tipo, se o Armageddon está chegando. Aí o marido dela, que é um deus supremo lá, fala que vai construir uma pirâmide que essa batalha final tem que acontecer lá. E ele coloca os dois filhos dele em hibernação. São o Taven e o Daigon. E aí o que acontece? Os guerreiros são muito fortes, né? Vai entrar todo mundo. Eram 62 personagens até agora que estão nesse jogo. E por isso que isso pode destruir o mundo e as realidades, as dimensões e tudo. Fizem todos os personagens. Inclusive a Sarina, que tinha sido lançada só no PSP. E o Mitch, que é um homem sem pele, né? Que apareceu lá, um personagem secreto do Mortal Kombat 4. Aí enquanto isso estava rolando lá, o Taven, o Taven, ele acorda antes do irmão dele e fala assim. Ih, eu vou arranjar uma espada aqui, ó, sinistra. Pra matar quem quer que seja pra não super popular esse Armageddon aí. Pô, ele não acontecer, eu quero impedir isso. Só que o Daigon já tinha surrupiado essa espada, né? Então meio que... Ih, rapaz, vai dar uma treta de família, vai ter que ir lá na Cristina Rocha. Só que esses irmãos, eles são fortes pra caramba, sabe? Tanto que o Quan Chi, o Shinnok, o Onaga, o Shao Kahn e o Shang Tsung se unem ali pra tentar bater nesses dois irmãos. Aí o Johnny Cage descobre esse plano também e vai lá e reúne os lutadores da Terra também pra dar, né? Opa, vamos ter que entrar nessa batalha aqui. Aí o Taven e o Daigon, né, começam a se bater lá. Um pega a espada e o outro fala assim. Ah, eu roubei sua armadura, o quê? Não, aquele Cristina. Como assim? Oh, meu Deus. Aí um desmatou os pais. Nossa, gente, foi uma bagunça danada. Igual o filme. Tá rolando isso tudo e aquela pirâmide se ergue com o Blaze lá no topo. Um ser de fogo todo poderoso que a gente já falou aqui, um personagem que apareceu aqui, né? O que que acontece? Todas as alianças se desfazem e o povo cai no pau. Vira um contra um ali, um contra todos e Deus por todos e o negócio vira uma bagunça. Todo mundo quer entrar no topo, né? Ou seja, só o Kumi interessa. Nessa batalha aí, realmente, todo mundo atrás do Kumi. Aí o Taven consegue sugar o Blaze e se tornar um poder lá de um deus completo e tal. Mas o Blaze tava corrompido pelos sacerdotes. Aí meio que, ah, dá uma treta assim. E no final das contas não dá pra resolver nada. A treta continua. Aí sim finaliza esse jogo. Aí nós vamos pra Mortal Kombat 9 de 2011. Que esse aqui é um jogo bem bom, dicas de passagens, tá? Então, na batalha, na pirâmide, né? Que tá acontecendo lá. Na verdade, todos os personagens morreram menos o Raiden e o Shao Kahn, que tão sentando a porrada um no outro. Só que o Shao Kahn tá dando uma surra no Raiden. E o Raiden fala assim, rapaz, a única coisa que eu consigo fazer agora é mandar uma mensagem pra alguém no passado conseguir entender essa mensagem e tentar mudar o plano, né? Pra não acontecer o Armageddon. E o Raiden faz o negócio e acaba acertando ele lá no passado, que recebe essa mensagem. E tem um medalhão lá quebrado que ele tem, do Raiden, que tipo assim, se o medalhão tá quebrado o destino não foi consertado. Então, na verdade, o Mortal Kombat 9, a história se passa durante o Mortal Kombat 1, entendeu? Eles tão refazendo os passos ali do Mortal Kombat 1 e mudando essa história. Porque o Raiden que recebe a mensagem é o que tá pra começar lá no Mortal Kombat 1, naquele décimo torneio do Liu Kang e tal, que eu te falei ali no início do vídeo. Aí, quando ele recebe essa mensagem, ele vê que o Liu Kang vai ganhar, ele vê os robôs, ele vê tudo, né? Só que o medalhão estranho, ele não restaurou nada aqui, o pau ainda tá comendo, né? O que que eu tenho que fazer? Aí começam a acontecer algumas mudanças ali, né? Vai passando, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, e algumas decisões vão sendo mudadas. Por exemplo, o Liu Kang não luta no segundo Mortal Kombat lá, no segundo torneio, que é lá em Outworld, sabe? Ele fala assim, não, não, vamos pôr o Kung Lao aqui. Só que o Kung Lao, ó, tum, morre. Então, o Liu Kang não ganhou. Aí, o Liu Kang fica muito nervoso com isso, vai lá dar umas murradas no Shao Kahn, mas aí, faz assim, ih, olha o meu boleto aqui, continua, hein? Não era isso, não. A Sindel revive, o Quan Chi revive a Sindel, ele se junta, o Quan Chi, como Shao Kahn, e os dois invadem a Terra, né? Mortal Kombat 3. Só que aqui, o Shao Kahn passou o poder do Shang Tsung pra Sindel, então ela fica super poderosa e tal, mata um tanto do exército do pessoal dos humanos lá, do Earth Helm. O Nightwolf se sacrifica tentando matar a Sindel, mas não adianta nada, né? Ei, rapaz, não devia ter feito isso. Aí, ele entende assim, ah, ele tem que vencer, meu Deus do céu, não é o Liu Kang que tem que vencer, é o Shao Kahn que tem que vencer, ele tem que invadir a Terra, porque ele quebra as regras lá do torneio dos anciões do Mortal Kombat, aí os anciãos, os deuses lá vão punir o Shao Kahn, né? É isso. Aí o Liu Kang fala assim, não, eu não aceito isso, como assim você pode fazer isso? Tantos nossos amigos morreram, né? Aí ele vai lá, enfrenta o Shao Kahn, depois ele tem que enfrentar o Raiden e o Raiden mata o Liu Kang. Aí o Raiden se rende ao Shao Kahn, que começa a dar umas porradas nele, mas aí os deuses anciãos dão um poder ilimitado ali pro Raiden, que agora ele se vinga pra valer do Shao Kahn. Morre o Shao Kahn e o Raiden promete reconstruir o Reino da Terra com a ajuda do Johnny Cage e da Sonya. Eles são o quê? Engenheiros? Pelo que eu saiba, ele é atoa e ela é policial. Faltou um engenheiro nesse IMCA aí, ó, esse Village People. Aí é revelado que secretamente o Quan Chi e o Shinnok estavam lá, né? Nós estamos vivos, mas não conta pra ninguém. E eles estavam aproveitando esse caos aí pra tentar tomar conta dos reinos, né? Tomar assim, ah, eu quero esses reinos para mim. Ha 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 ha. É hora. Próximo eu vou ser liberado. O Reino do Terra e o fora. Que é a história do Mortal Kombat 4, né? Pois é. E aqui também, cada personagem, quando zera ali, tem uma história a ser contada que você pode ver depois também. Mortal Kombat! Agora nós vamos pro Mortal Kombat 10 de 2015. E calma que eu não vou contar a história do Mortal Kombat 1 não, tá? Porque eu não quero dar spoiler a ninguém, senão você vai ficar triste aí da vida. Porque às vezes ainda não jogou, vamos deixar o último Mortal Kombat de fora. Essa história acontece diretamente depois dos eventos do Mortal Kombat 9, dois anos depois. E nessa história aqui, o Quan Chi libera o Shinnok. Aí reviva um monte de guerreiro também e eles vão pro Reino da Terra pra tentar conquistar tudo. Só que o Reino da Terra, né? Tá preparado. Dá um pau e ficam ainda com o amuleto do Shinnok. Johnny Cage! O amuleto! Aí o Quan Chi consegue sobreviver, mas depois ele toma um pau da Sony e do Johnny Cage, morre, né? E o Johnny Cage e a Sony conseguem reviver uns amigos deles, né? Que estavam em forma de espectro ali aprisionados pelo Quan Chi. Que era o Sub-Zero e o Jax. 20 anos depois, se passa, né? Aí começa um tanto de filho. Filho do Johnny Cage, filho do Jax, não sei o que. Ele reúne um tanto de exército pra lutar numa guerra civil em Outworld. Que na verdade estava a Milena contra o Kotal Kahn. Que aparece aqui, né? Um outro personagem. Ele é um ex-general do Shao Kahn. Ele é ex-protetor da Sindel e ele também é apaixonado pela Jade. Aí eles ajudam o Kotal Kahn a derrotar a Milena. Só que aí, né? Ele vai e trai todo mundo e fica apoderado do amuleto do Shinnok. O povo gosta dessas joias, né? Devia, sei lá, ficar acordado até de noite pra comprar um daqueles canais de joias. Compra um. Pra quê? Muita coisa. Aí tem uma moça que chama Devorah, né? Que ela, na verdade, é conselheira do Kotal Kahn. Mas ela fica... Ela trai ele e fala que ela estava trabalhando com o Quan Chi. E ela rouba o amuleto e fala assim, Eu não queria falar nada. Mas eu acho que isso é coisa da filha do Johnny Cage. Fala aí mesmo. Aquela que era dublada pela Peach. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Aí eles juntam o pessoal ali da Terra, né? Pra tentar invadir Netherrealm e pegar o Quan Chi. Netherrealm é o mundo das trevas lá. O inferninho. Aí não consegue. E o Scorpion, que sabia que o Quan Chi tinha matado todo mundo ali, ele quer vingança. Só que ele acaba matando um pessoal no caminho, né? O Ken Chi e o Johnny Cage e a Sonya. E foram tudo pro saco. E o Quan Chi estava tentando reviver o Shinnok, né? Só que a magia já tinha acontecido lá. E mesmo matando o Quan Chi, ele consegue reviver o Shinnok. Que possui uma versão maluca ali do Johnny Cage. Um negócio meio possuído. E a Cassie Cage é a única que pode impedir os planos do Shinnok, né? Ele vai lá numa câmera que tá o Raiden recuperando os poderes. É uma bagunça. Aí o Raiden usa toda a sua força pra descorromper lá aquela câmera. Ele derrota o Shinnok. E ele vira só uma cabeça que fica falando. Ele também descorrompe um monte de gente no processo. Revive alguns. Aí a gente vê que o Liu Kang e a Kitana são vilões, né? Porque eles são corrompidos. Eles assumem o comando de Netherrealm, que é lá o inferninho. E o Raiden avisa os dois, né? Que se eles tentarem alguma coisa contra o plano terreno, ou a cobra vai fumar e a morte vai ser o menor dos problemas deles. Então assim, aqui a linha do tempo já tá uma bagunça. Porque o Raiden alterou a linha do tempo no Mortal Kombat 9, entendeu? Por isso que a gente ficou, o quê? Mas morreu o quê? É, foi a culpa dele. E antes da gente ir, você... Nossa senhora, você podia me dar um like, né? Porque assim, a minha cabeça já fundiu aqui. Você poderia mostrar, talvez, que você gostou dessa história sendo contada de um jeito bem mineiro. Um caos de Mortal Kombat. Deixando seu like e, quiçá, se inscrevendo no canal se você achar que vale a pena ficar por aqui, tá? Vamos pro Mortal Kombat 11 agora. Mas os personagens também acharam que essa história tava uma bagunça, né? Tanto é que começa alguma coisa a se mexer por aqui. Tem uma deusa que é mãe do Shinnok, que se chama Krônica. E ela tá planejando resetar a história do universo com uma ampulheta lá. Então o quê que ela faz? Ela traz de volta umas versões corrompidas dos personagens do passado e se une aos ciborgues, os corrompidos e também ao Shao Kahn. Devorar está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou Krônica. Não estou contente com o desenrolar da história. O Raiden fez uma bagunça nesse trem aqui. Tipo assim, numa tentativa de derrotar essa Krônica, o Raiden se funde ao corpo do Liu Kang e faz ele se tornar o deus do fogo e do trovão. Uma maluquinha. Mas ele fica assim, muito poderoso. Aí isso faz com que ele consiga controlar a ampulheta, né? Ele seja, tipo, eleito pra isso. Só que eles têm que pegar uma coroa que ficou no passado. Então eles mandam o pessoal lá pra buscar no passado a coroa da Krônica. Pra mexer nessa ampulheta. E aqui tem alguns personagens novos. Tem a Cetrion, que é filha da Krônica. Que é a irmã do Shinnok e fala que ajudar a mãe dela é o único jeito de controlar os reinos. No final, a Krônica é derrotada pelo Shang Tsung. O Liu Kang consegue pegar a coroa e junto da Kitana eles se tornam os donos da ampulheta. E prometem reconstruir a história do melhor jeito possível. A gente viu que, né? Meio difícil, mas tudo bem. E aí que eles vão resetar um pouco a história. E a gente chega no Mortal Kombat 1. É aí que eu não vou falar mais da história. Se você quiser ver o que acontece. Pelo menos agora você já vai dizer, ah, é por isso que aconteceu. Então, eu ainda não joguei Mortal Kombat 1 também. Não queria dar esse spoiler. Mas a história de Mortal Kombat em linhas gerais. E que talvez desculpem algum erro. É por aí. Espero que vocês tenham gostado. Em Minerês. Bom, meus amigos. É isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E tem mais vídeos para você ver aqui. Vai ver outro vídeo do Mortal Kombat? Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus.